Há uma chance Há um lugar, não há força que os separe Há uma porta que um de nós vai ter que abrir Há um beijo que ninguém vai impedir Não vá, como um homem e mulher Se deixam levar É fácil viver mais Há uma estação Onde o trem tem que parar Tô na contramão Te esperando pra voltar Pra poder seguir Sem limites pra sonhar Pois é só assim Que se pode inventar no amor Há uma história que está esperando Yes, we will burn No, no, no When the heat in the warm Find the heat in the mess The flame runs forever I'll come and sign my love When the searching has to end I'm on a wrong way street I'll need more than just a breath Never standing here Just try to touch the stars Nothing else to lose When yat When you're reach for the emptyivid Yo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo Come the time I've come, when the soldier has to wait Come the wrong place here, I need more than just a friend And I'm standing here, just trying to touch on the top Nothing else to lose when you're reaching for the infinite wall Come the time I've come, when the soldier has to wait